Oi gente! Hoje eu vou gravar para vocês alguns detalhes da minha cozinha. Resolvi gravar isso porque algumas pessoas ou uma pessoa, não lembro quantas, pediram para eu gravar mostrando eletrodoméstico. Como ia ficar muito chatinho só mostrar eletrodoméstico, eu resolvi falar dos eletrodomésticos e também mostrar alguns detalhes, dicas de organização para a sua cozinha. Estou de óculos escuros dentro de casa porque a cara está de sono, com muita olheira, então aproveitei e botei esse óculos cheio de amor. Então vamos lá que eu vou começar pelos eletrodomésticos. Vou mostrar os meus preferidex, tá bom? Eu tenho este forninho, aí a gente forra a bandeja com papel alumínio para ficar mais fácil. Aí usou, pronto, está sujo aqui, é só tirar o papel alumínio e colocar um novo. Fica bem prático para usar e não fica tão sujo. Outra coisa que eu uso muito é essa cupcake. Eu também limpo ela, para limpar ela eu passo um pouquinho de óleo e limpo com papel toalha. Muito rápido. Uso também muito essa máquina de fazer arroz. Acho super prático, é só colocar o arroz aqui dentro, o que você quiser. Isso aqui é para cozinhar legumes se quiser, mas eu nunca usei. E pronto. E não é tão rápido de fazer, mas é super prático. Outra coisa que eu tenho, que eu amo, embora use muito pouco, é essa... 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 Gente, deu um branco. Olha uma aranha. Olha, fazendo teia. Mas eu não mato não, porque aranha come mosquito. Então, essa é a Act Fry, ela é a fritadeira sem óleo. Ela tem essa bandeja que rola aqui, mas quando eu quero fritar algo que não possa ficar mexendo, eu tiro essa parte do meio. Ela é muito prática e fica tudo muito gostoso. Depois tem batedeira, processador, liquidificador e isso aqui que é um treco de cozinhar a vapor, uma panela de cozinhar a vapor da Valita. Quase ninguém conhece, mas eu uso muito, uso muito. Cozinho até ovo no vapor. Ela tem três pratos, pra você colocar diferentes coisas e dá até pra fazer arroz. E liquidificador, acessórios de liquidificador. E eu tenho um monte mais de outros eletrodomésticos, mas os que eu uso muito são esses. E tenho esse aqui também, que é um mini processador que eu uso pra... Ele é muito prático, então cebola eu pico toda nesse processador. Agora eu vou mostrar umas dicasinhas de organização pra cozinha, tá? Eu coloquei esse treco aqui de enfeite e ele serve pra pendurar luvas, paninhos, panos de prato. Fica bem organizado. Aqui na bancada eu sempre tenho essa bandeja com coisas que precisam ficar sempre à mão. Mais ou menos, né? Mas a gente nem usa tanto nescau, nem tanto melaça, nem tanto mel, mas eu sempre mantenho aqui. Aqui do lado eu tenho, eu chamo um móvel de apoio. Onde eu coloco cestinhas pra colocar pão, biscoitos abertos. Essas coisinhas que a gente precisa de vez em quando. E ali embaixo fica coisas que a gente nem usa tanto. Outra coisa que eu acho muito bacana em cozinha são prateleiras. Aqui tem um mix de prateleiras. Tem um vermelho, tem um amarelo, tem um azul. E eu gosto muito porque fica tudo muito bem organizadinho. E eu gosto de vidros assim, transparentes. Pra gente ver o que tem dentro. Ali eu guardo feijão, farinha, esses negócios. Aqui biscoitos. Aqui minha coleção de copinhos. E recentemente eu coloquei essa prateleira aqui. Pra colocar os vasinhos de tempero. Eu sou doida por esses vasinhos, mas não consigo mais achar. E por que que ela tá tão grudadinha uma na outra? Porque eu tenho que aproveitar o rejunte do azulejo. Pra não quebrar o azulejo. Então só deu pra colocar assim, muito bem grudadinha. Nessa bancada que eu coloquei aqui pra colocar eletrodomésticos. Aqui em cima ficam as bandejas com frutas. Frutas e docinho. Cupcake que eu fiz ontem. Ontem. Antes ela ficava tudo aqui nessa bancada. Mas tava ficando uma bagunça. Ah, outra coisa. No... Outra coisa. No cesto de frutas. Eu... Que eu guardo cebola, um monte de coisa. Eu uso esses cestos assim, ó. Coloquei, cortei aqui pra encaixar. E coloquei os cestos porque depois fica muito prático pra limpar. É só tirar o cesto e lavar. E fica super prático. Desse outro lado eu tenho esse móvel. Que a gente guarda coisas... Coisas que a gente precisa também ter sempre à mão, né? Tipo, descansador de copo, passas, leite. Essas coisas que a gente usa sempre. Meu armário. Mostrar de longe. Todo mundo ama esse armário. Eu também. Ele é amarelo. E por dentro ele é forrado. Por dentro ele é forrado com tecido de bolinha branca. E o que eu quero mostrar nele aqui, basicamente, é... Ganchos que eu pendurei. Que eu coloquei pra pendurar xícaras. Isso a gente ganha um espaço enorme no armário. Porque xícara ocupa muito espaço. E aí ele fica bem arrumadinho. Aqui é o cantinho do café. Essa prateleira. Esses nichos. Eles foram feitos com gavetas. Pintei as gavetas. Coloquei fundo de tecidinho onde tinha fundo. Onde não tinha, deixei aberto. Mesmo essa mesmo é aberta, ó. Essas plaquinhas foram feitas por lia ágil. Isto aqui é uma prateleira invertida. Ela é do meu móvel de madeira. E eu inverti a posição dela e uso como um elevatório, vamos dizer assim. Pra ficar melhor de distribuir as coisas. Então aqui, basicamente, tem minha coleção de canecas. Itens para café. Enfeitezinhos. E dentro desse armário, eu guardo coisas plásticas. Aqui, desse lado, pra quebrar um pouco o branco dessa bancada, eu colei uma tira de papel contact. Gente, tem bastante tempo que eu coloquei essa tira de papel contact e tá até hoje. Quadrinhos. Aqui dentro é a dispensa. Não vou mostrar não, tá aí pra esbagunçada. É... Minha costininha bem antiga de pimenta. Esse quadrinho aqui que eu ganhei de uma amiga. Ai... Muito fofo. Ah, e outra dica muito legal pra finalizar é essa barra. É uma barra com imã pra colocar faca. Gente, é muito prático. Eu só escolhi o lugar errado de colocar ela, porque ela fica exatamente atrás do fogão. E, às vezes, eu vou pegar e ela cai aqui. Uso esses pilões de madeira que eu pintei pra colocar espátulas e colheres de pau. E também gosto muito desse treco, essa barra de pendurar coisas. Então, acho que é basicamente isso os detalhes da minha cozinha. Gente, comecei de óculos de coração, terminei de óculos... Olhe pra isso. Isso é calor. Espero que você tenha gostado. São detalhes bem simples, mas que fazem uma diferença bem bacana na hora de você fazer as coisas aqui dentro da cozinha. O suor tá escorrendo. Então, não esquece de clicar em curtir. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E não esqueça duas coisas importantes. Um, inscreva-se no meu canal, porque aí você recebe as notificações quando tiver vídeo novo. E a outra é, me segue no Snap, que eu tô gravando zilhões de Snap por lá. O meu nick lá, o meu nome lá é MargarethSS50. Um beijo bem grande pra vocês e tchau, cheio de calor. Um beijo bem grande pra vocês e tchau, que eu tô gravando zilhões de Snap por lá.